Música Tocamos ontem no Opinião Mária Opinião, obrigado a todo mundo aqui de Porto Alegre que foi O pessoal pulou, animou Dá um salve pra galera do Cartas na Rua Tocamos junto com os caras no final do show Os bluegrass doidos lá Foi muito bacana E agora estamos indo para o O Brick da Redenção Aqui em Porto Alegre Mostra o que tem de coisa na Kombi aqui Marquinho O pessoal está indo de Apé, de skate De patinete Tipo a nossa turma Não tente Não tente fazer isso em casa Bar do Van João de Praça Estamos na praça sem fazer nada Aqui em Porto Alegre A gente ia tocar na rua Mas não tem ninguém na rua agora O Parque da Redenção Então a gente ficou aqui na praça Colou um maluco aqui agora Recitou um poema Deu uma breja pra ele Tentei comprar o poema dele por 1,50 Ele não quis Vai falar algumas coisas de mim Comigo Pra me sentir em casa Mas é que ele não sabe Mas eu gravei O que ele falou Próxima música do Bar do Banjo A próxima música do Bar do Banjo Vai ser esse poema do cara Eu sou o menor Eu sou o menor É meio triste Meio triste Olha quem está vindo lá Aê Renato O cara queria levar o seu longe Pra dar um rolê Numa avenida doida aqui Ele falou que ia dar um rolê Numa ladeira lá Pra gente colocar depois na Deep Web Eu falei não A gente já tem planos pra fazer o rolê Imagina Imagina a onda que esse mano tava Aí ele falou assim Vocês aceitam esse desafio Illuminati? Eu falei O que é que? O que você tá falando, cara? Um desafio Illuminati Dar um rolê de skate na Redenção Pra colocar na Deep Web Imagina Imagina a nave do cara Eu acho que é melhor procurar Quem tá fornecendo, né? Oi? Ó, achei um boteco que tem Prato Executivo A13 BF A15 E aquela Alaminuta por 20 Ah, essa é boa, hein? Explica pro pessoal de casa Que é de São Paulo O que é Alaminuta Alaminuta é um Péfão Não, mas ele é um Péfão clássico É um Péfão que dá É um Péfão que dá pra duas pessoas Eles falaram Aí eles chamam de Alaminuta aqui Ó, nossa combosa ali Na sombra Achei um pub irlandês Ó Na rua do lado Tá aberto Então se alguém quiser uma jeans Estamos aqui com o Petraco aqui Do Conjunto Bluegrass Porto Alegrense Na oficina aí Mostrando as coisas que eles fizeram Os nomes aqui Nuteria detonante Detonante Vai deitar Tem que ignorar, Chico Não vamos falar com ela Tem um trauma O cara chamou ela Olhou Depois agrediu Nossa, coitada A melhor coisa é a gente conversar E fazer de conta que ela não existe Que agora ela vai Ela fica mais calma Tem noção Que legal Que legal Pega um largo com o bom aí Porque o meu tá uma coisa que é ali O Extra Violin Sacou o detalhe aqui? Mudou Mudou Eu acho muito legal, cara. É difícil, mas eu não acredito que eu estou vendo isso. Abre o ar. Cadinha de pilha. Ligando um falante grandão, pô, dá um... Cara, assim, vou te dizer, nós ligamos uma vez uma 4 de 12, se tu pegar um bom violão Sovando uns aquáticos e dá pra tu solar uma guitarra em cima com esse bichinho aqui numa 4 de 12, assim, sabe? E se tu usar essa saída pra botar no input de um amp, aí ele vira um fãs do capeta Porque não atenua nada, ele tá sempre no tal. É um troço assim, é bizarro. E outra, tu bota a boca aqui e faz um talkbox aqui com ele, faz trêmulo aqui, entendeu? Que massa, cara. Você que fez esse comentário? Tem um lance gringo, assim. Eu tinha um gringo aí, a gente copiou, pegou, tinha um projetinho na internet. Tá ótimo. Esse é o primeiro, né? Porque ele deu certo. De uma frente, né? Que massa, né? Dá pra levar mesmo com o cigarro, com a carteira. Os gringos estão fazendo uma correia de guitarra, que ele encaixa aqui, assim, fica viradinho falando de capa. E o cabo passa por dentro da correia e sai um plug, é dito. Caraca. Uma correia elétrica, entendeu? Porque duas correias plug aqui, isso é tudo. É, são em quintas aqui, tá ligado? Não sei, nunca sei onde é que tá. Eu não consigo olhar pra guitarra e pensar bandolinho, entendeu? Você entendeu? Será que tá ligado? Sabe? Muito bom. Muito bom, toquei. É. Usa um pouco melhor, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Peter Harries A CIDADE NO BRASIL 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 Que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui ó, e do pôr, então você entra cá e aqui a gente joga a levedura dentro, a levedura consome todo aquele açúcar que tem, transforma todo aquele açúcar em álcool CO2, então o CO2 uma parte a gente elimina e outra parte a gente retenha aqui para carboatar, se ele a temperatura dura de sete a dez dias, quando ela se encerra a gente começa a baixar a temperatura para não ser clarificada a temperatura dentro da inapuração, então o fundo fônico é justamente para isso, como tem levedura, a levedura deixa ela turva, então tu vejando a baixa temperatura tu meio que adormece ela, elas param de trabalhar, meio que inativa, fica gelado para tudo, então a gente começa o ouro, ai começa a eliminar, e ai fica saindo de farinha e farinha mesmo, ai esse é o processo assim mesmo, o processo todo, ao invés de começar aqui, até sair por essa torneirinha aqui, cara, todos os trinta dias, em média trinta dias, vocês entenderam tudo? Sim! Então repete! Daqui ele serve no body, então você vai sair do body, aí tem esse tampão aqui, se eu me lembro, é um tanque de 5 mil litros, sabe? Ele tem uma mistura de água com álcool, então álcool aliás, tem um anticongelante, então ele tem uma guidade de regeração em cima, a gente mantém a temperatura de menos 3 graus, que é o que passa por dentro, é a solução que passa por dentro das camisas aqui do fermentador atrás de você ver. Isso parece aqueles negócios de médico, né? O médico lê o receituário da pessoa. É, o prontuário. É. Ele tá bem... Aí vai... Põe aqui... E abre. Põe aqui, essas é todas. Essa aqui é uma cerveja que tá aumentando em maturação. Essa cerveja já finalizou a fermentação e já tá maturando. Tá com alguns dias de maturação. Acabou? Não tem certeza disso aqui. Sei, você tomou bastante cerveja? Hã? Você toma muita cerveja? E tomaram? Maldelice. Esse aqui é uma STC, uma STC cervejeira? Não, uma STC cervejeira. Eu sou uma cerveja. Sou um mitireiro. Estar no livro privado do Tec, mas... Não, mãe, eu quero ter que entender um pouquinho, né? Do negócio que você tá fazendo, né? Como você conseguir apoiar a cerveja. E aí, aqui, ó. Essa aí tá pronta, cara. É, essa aí tá pronta, cara. Ela é mais forte. Ela tá verdinha. Não maturou ainda. Nossa, vai gostar. Tá bom? Tá bom? Hum? Vocês querem? Vamos ver aqui. Ela tá... Ela ainda falta... Falta rebondar aí no sabor. Fiquei pra dar um... A... A coloração dela se pode ver. É... É... Isso aí também. Gosta aí. É o mesmo jeito que você tem. Essa aqui, essa aqui. Muito boa. Nossa, essa aqui... Não tem maturação. Isso aí já tá maturado. O bar do Bairro... Eu recomendo. É... O bar do Bairro... O bar do Bairro... O bar do Bairro... O bar do Bairro... É... Essa aí... Ó... É... Tá bom. Que saboroso esse bar de banjo na estrada. Tá firmado, né? É isso aí que faz o... Isso aí que dá o amargor e o aroma na cerveja. Se for cheirar, aqui ó. Ele tem o... Tem o amarelinho aqui, ó. Esse é tudo luculino. Se você pegar isso aqui e fizer assim, ó meu. Esmaga na tua mão e cheira. Vixi! Cara... Tá cheiro de cerveja? Nossa! Cheiro de luculino. Caramba! Um herbal. Plantaram aqui um vaso, aqui na cervejaria. Que louco! Esse é o cheiro da cerveja. É? E a flor. Nossa! Minha flor favorita. É que lucul hoje tem comandia.